Tá, vamos analisar aqui as partidas então Das quartas de final do Clear Sale Que eu joguei contra o M.I. Quintiliano Ele acabou sendo eliminado na semifinal pro Leitão Eu tô jogando uma catalana, né? E joguei o A4 e ele fez a catalana da porrada Que é o C5 aqui É o lance melhor aqui, de acordo com a Enginharia Tomás É, esse lance dele já me pegou meio de surpresa Eu conhecia mais aqui, Bispo D7 ou Caval C6 Eu jogo os dois Esse C5 aí, como é a teoria desse bagulho? Toma O C5 aqui me pegou numa boa preparação nessa Pô, são grandes coisas aqui Nada, né? É, tudo bem Aconteceu nada disso Voltando aqui pro game É, aí tá Aqui eu achei que ele jogou o E5 Bom, desaloja meu cavalo da casa central É, esse aqui eu não tava gostando da minha posição Eu certamente errei na abertura É, ele encaixou uma, sei lá, uma prep aí, não sei Essa posição ele ficou muito ativo Aliás É, foi um fato recorrente aí nesse match Ele tava conseguindo melhores posições na abertura Não só nessa, mas em outras Aí ele desperdiçou aqui em algum momento Aqui Ele errou aqui principalmente Essas trocas, né? Ele deveria simplesmente retomar de dama, né? E agora ele tem essa ameaça e essa ameaça Tinha um duplex Valeu, apaga geral, vamos É, e assim É Eu acho que A sina desse match contra o Quintiliano, né? Das quartas de final do Clear Sale Foi Foi essa questão Ele tava achando muitas posições boas, né? Na abertura e depois ele desperdiçava, né? E aí Então aqui, por exemplo Depois dessa confusão tática Ele desperdiçou a vantagem que ele tinha, né? Aqui eu até tava esboçando Alguma tentativa de pressão Mas não tinha nada muito particular Esse final de torres, por exemplo Não vou ganhar nunca, né? Nem eu vou ganhar, nem ele vai ganhar, né? Eu tenho a atividade de torres na sétima fila Que é um tema estratégico, até É o tema que a gente tem trabalhado nas quartas-feiras, né? O elemento estratégico As torres na sétima Elas colocam muita pressão Mas aí É, ocorreu essa repetição Realmente é muito difícil Tanto pra mim forçar esse final de torres Quanto pra ele A repetição acho que tá justa aqui Por exemplo Ele nunca consegue dobrar na sétima Porque eu tomo em f7 Defendendo f2 Né? Então ele E outra Se eu não defender o peão de a5 Ele toma, né? É Eu acho que ele desperdiçou alguma coisa aqui atrás, né? Eu tenho que checar depois dessa abertura dele É, o e4 dele já é A máquina aqui pelo visto Tá querendo sair com as peças, né? Dama a5 e trazer as torres, né? Que faz muito sentido É, realmente eu não sei o que eu faria Se ele jogasse simplesmente dama a5 Torre c8 e torre d8 Essa minha dama tá mal Aqui tá tudo errado meu jogo nessa posição Engraçado que foi Basicamente um lance errado que eu fiz e... Tomar aqui Essa é a ideia dele de abertura foi bem interessante Como que é o negócio aqui? É, depois tem que checar melhor isso com o cara Mestre feed Berna Que é streaming também Ô Berna, o pessoal tá perguntando aí no... A questão de... Qual que é... Vão aproveitar e escutar a opinião do Berna aí Qual que é a sua opinião, Berna? Xadrez e relacionamento Qual que é a tua opinião, hein? Dá pra jogar bem xadrez e... E, por exemplo, namorar? O pessoal tá perguntando aí Não dá, Pri? Minha esposa falou que não dá Ou é uma coisa ou outra? Hã? Ó Parem todas as máquinas aí Parem todas as máquinas Como que é? Como que é? Xadrez é amante Que isso? Xadrez é amante? Tá louco? Caramba, minha esposa falou que... Ela tá zoando aí, né? Não, fala sério Você não tá zoando? Não, você gasta Em casa aí O dia inteiro aí Te dando Todo apoio Todo amor e carinho É difícil, mas é possível Ela corrigiu Ela tava só zoando aí Assim, eu vou contar um episódio, por exemplo Que teve certa vez É um pouco difícil conciliar Às vezes as coisas Por exemplo, eu ia jogar um torneio na Argentina É um torneio de novo Certa resposta Um torneio pedreira lá, né? E aí Eu pensei Pô, vamos unir o útil ao agradável Vou lá jogar o torneio na Argentina E passear com a patroa, né? Então É isso que a gente foi, né? Eu ia jogar o torneio E ainda tentar passear com ela em Buenos Aires Resultado do experimento Eu fui mal no torneio E não consegui passear com ela Quase lugar nenhum Não 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 Mas meus aniversários sempre batem com o torneio Ué Mas você tá sempre convidado a todos os torneios Eu convido ela a todos os torneios Só que esse torneio na Argentina Moral da história Eu fui mal no torneio Eu perdi 10 pontos de hate E não consegui passear a quantidade Que deveria ter passeado Tanto que chegou uma hora do torneio Que eu chutei o balde do torneio E falei, ah quer saber Eu nem vou mais preparar as partidas Eu só vou chegar e jogar a partida Na raça lá E vou ficar o dia inteiro passeando com ela Em Buenos Aires E foi o que eu fiz Aliás até mandei bem depois que eu fiz essa Eu parei de preparar as partidas E não é muito correto Porque teoricamente você tem que estudar as partidas Do seu adversário Eu peguei e falei assim Ah, eu vou jogar na raça ali E vou passear com ela A gente foi e visitou Alguns pontos turísticos lá O torneio era de mais de 10 dias Eu acho Aí eu sei que Assim Eu não estudei as partidas Dos meus adversários Fiquei só passeando em Buenos Aires Foi passeio bacana A gente foi no negócio lá japonês A gente foi no No parque lá Que é cheio de Tura ao ar livre É... Enfim Mas aí Chegou na hora Das partidas Do vamos ver Cara Ai Foi sorriso Mas é Eu vou dormir no sofá hoje Não, mas eu acho assim É só administrar com Planejamento Sabedoria Que eu acho que dá Para chegar no meio Ah, a Floripa A Floripa Open Deu certo Ela foi A gente foi na praia A gente Dava tempo de ir na praia Dava tempo de estudar as partidas Dava tempo de jogar o torneio Entendido? É... Tinha lá A esposa Namorada De outros Enxadriças Quando a gente Tava jogando O torneio Elas estavam passeando Na praia Então foi Floripa Open Deu certo Certinho Mas Mas é Tem que planejar Por exemplo Falo por mim Se for jogar um torneio Vai com a namorada Ou com a esposa Você tem que planejar O cronograma Certinho Para não deixar Ninguém triste Planeja tudo Ah, vai na praia Então tá Então planeja A gente vai na praia Vai sair Sete horas da manhã Vai voltar Dez horas É... Aí de dez Você estuda a partida Ou seja lá O que foi Essa aqui É a camisa Do Campeonato Paulista 2007 Deve ser É a camisa dez Do Santos Aí da época Não lembro Qual que era o time É... Pois bem Mas eu acho que É só administrar Com sabedoria Que dá Valeu pelo follow Dino Barros Mas enfim Mas assim Se você for jogar Um torneio Pedreira Pedreira mesmo Igual esse Da Argentina Aí você tem que Rapaz Aí é complicado Por que Porque daí É... Enfim É difícil É complicado Mas enfim É isso aí É... Quantos Floripas Open Já joguei Eu acho que eu joguei Todos Floripas Open É desde 2015 Então 2015 2016 2017 2018 2019 E o 20 Joguei 6 Floripa Open A minha melhor colocação Foi o vice campeonato No primeiro Inclusive 2015 Eu fui vice campeão É... Quase fiz norma de GM Foi por um tri Não, não é questão de dica De relacionamento É só a minha experiência Pessoal Com a minha esposa Ó, no Floripa Open Desse ano A gente conseguiu Passear em Floripa E eu consegui fazer Um torneio razoável Eu só não fiz um torneio Melhor Porque é incompetência Minha mesmo Na hora Capivarada Tá, então aqui Nessa primeira partida A gente teve 98,2 Contra 98,4 De precisão Foi bem jogada, né Mas é... A partida em si É... Eu acho que ele saiu Bem Da abertura Aqui Eu não tô entendendo Por que o negócio Tá preso Nessa análise É... Mas aqui Por exemplo Ele tava muito bem, né Aí a gente entrou Nessa complicação Essa trocahada De peça Eu acho que já Diluiu a vantagem dele Esse final de torre Já não é pra... Não é pra ninguém ganhar, né É tablas Assistiu o clipe? Deixa eu ver Dar um clipe Qual que é o clipe? Dá pra jogar bem xadrez E por exemplo Namorar? O pessoal tá perguntando Aí Não dá, Pri? A esposa falou Que não dá Ou é uma coisa Ou outra Hã? Ó Parem todas as máquinas Aí Parem todas as máquinas Parem o relacionamento Todo o tempo Com xadrez Como que é? Como que é? Faz um relacionamento inteiro brigando com xadrez Ah, agora eu que entendi Ela falou que faz um relacionamento Inteiro brigando com xadrez O xadrez é amante? O xadrez é amante? Tá louco? Caramba Minha esposa falou que Gravaram aqui Não, fala sério Você não tá zoando? Depois eu te mostro Isso Não, eu tô em casa aí O que que é? Te dando Todo apoio Todo amor e carinho Então Entre xadrez e esposa Reconcilia as duas coisas então E se você aprender xadrez? Aprender a jogar bem Tirar a WG Será que dá certo? Ai, ai Ai, ai O título Ah, tá Eu achei que tinha Tá, é Tá, então voltando aqui Pois bem Agora vamos pro próximo game aqui Tudo é questão de planejamento Entendeu? É um torneio das esposas Dos enxadristas Ou no caso das enxadristas É os maridos Jogarem entre si, né E ver Mas o torneio das esposas Dos enxadristas Ia ser curioso Esposas e namoradas, né Tipo Pelo menos do Sei lá Dos GMs MIs E mestre fit Fazer um torneio Hã? Só pra gente Dar risada Fazer isso online Inclusive Vou planejar Vale a pena assinar Sites Como o chess.com Cara O chess.com Por exemplo Ele tem altas ferramentas Bacanas De treinamento E na época Do meu início Do xadrez Não tinha Entendeu? Por exemplo Se tivesse um site Igual o chess.com No mesmo formato Na época Seria legal, né Eu li chess Também que é bacana Que é gratuito Live travou Pra mim Tá ok Pois é Vamos aqui Pro próximo game A segunda partida Na verdade A gente tá analisando Partida Clear sailing E ainda Questões de relacionamento E xadrez Então quer dizer Que eu vou ter Sempre uma eterna Briga Entre Os torneios de xadrez E Minha esposa Ela dá pra conciliar Ela entende Ela entende Hoje em dia Mais ou menos Como é que funciona O mundo do xadrez É No início Ela não entendia Muito bem não Custou cair a ficha Assim Né não Pri? Tô mentindo? Ela Será que ela foi fazer É Tá Vamos lá Tô aqui Segunda partida Eu tentei jogar Uma francesa Com quintiliano É Essa variante Aqui Tranquila Assim Eu acho Do jeito Que seguiu Aqui Aparente Rubinstein A gente jogou C3 Eu até previa Que ele podia jogar Essa posição E aí ele mandou Esse bispo B5 Cheque Aqui Porque Geralmente O que eu tinha Estudado Aqui Era cavalo E5 E5 E bispo D3 E até Uns outros lances De dama E tal Tomar E c5 E tal Ele mandou Esse cheque Aqui Claro Bispo D7 Tomou E Chegamos Nessa posição Aqui Aqui Uma ideia Que ele vai Tentar encaixar De vez em quando É o d5 Mas eu acho Por exemplo Se ele jogasse O d5 Agora Eu não acho Que é grandes Coisa Eu tenho tanto O d5 Quanto Captura Vou analisar Aqui um detalhe Se eu tomar Ele vai tomar De dama Vou fazer Esse Digamos Que ele Deu um cheque Será que Dá essa Eu meio Solta Algum Problema Mas Está ok Também Tem um e5 Para ser avaliado Então Eu não estava Muito por dentro Dessa posição Mas Acabamos chegando A uma posição A meu ver Estava equilibrada Aqui E aí eu vou Conseguir perder Essa posição Olha isso Aqui também Acho que Dama c8 O meu Foi muito ruim Eu deveria tirar A dama Simplesmente Para b7 Reservar As damas Aqui É Pois é Tem algumas Enxadriças Muito fortes Tem vários casais De jogadores De xadrez Guiria Sopico Por exemplo Eu estou acompanhando Legend of Chess Cara Eu Esses dias Eu tenho acompanhado Muito pouco Principalmente Porque Não estou tendo tempo Mas hoje Eu vou tentar Me atualizar O que está acontecendo Eu realmente Eu assim Eu geralmente Eu acompanho Os torneios principais Mas esse torneio Em particular Eu estou por fora Nem sei O que está acontecendo Mas eu pretendo Me atualizar Hoje Entendeu É Psh Ai ai Dani Boss Com uma proposta Proposta Complicada Essa proposta Polêmica Priscila Está aí Sabe o que propuseram Aqui Olha Escuta aí Chega aqui Sabe o que propuseram Mas se segura Claro que eu não vou fazer É o que propuseram Aqui no chat A pessoa falou Que quando O cara é GM Ele tem que ter Uma namorada Em cada continente Cada BBD Que isso E se a pessoa Se a mulher For por exemplo WGM Então também vale Para ela A regra Essa regra Não vale para ninguém Só para os solteiros Desde o que? Todas tem que saber Existem Entendi Ela falou Ela falou Que essa regra Só vale Se for para os solteiros E que Todo mundo saiba Que está acontecendo Todo mundo Então Então se o GM Quer ter Uma namorada Em cada continente Todas as namoradas Tem que saber Que elas existem E provavelmente A regra vai valer Para elas também Elas É Aí ó Nossa Filósofa Ela falou Que o problema O problema Não é ter Várias namoradas O problema É enganar As namoradas Ai É E também Vai ser difícil Achar isso aí Mas pois bem Seguindo aqui Essa posição Aqui não era Para perder A posição Está bem simétrica Eu tenho Algumas habilidades Mas aí Eu vou começar A me enrolar Nossa Vai rolar Uma cravada Holandia Aqui Olha Que capivara Mano Como que eu Ai Vai rolar O show De cravadas Aqui Eu me cravei Todo A toa Né Cravada Holandia Acionada Eu achei Que ia dar Algum problema Algum BO Nesse cavalo Mas eu Estava até Me segurando E aqui Opa Aqui Passei aqui Direto Pera aí Vai ter um momento Que vai colapsar Esse show Da cravada Holandia Aqui Parece Que eu tinha Que ter jogado Cavalo C7 Ali em algum Momento É Tinha que ter Resolvido Essa cravada Holandia Aí eu sei Que aqui Caiu uma Lasanha Aqui em certo Momento Ah Na verdade Nem caiu Né Mas é Eu ainda Continuei Todo cravado Minhas peças Descoordenadas E acabei Perdendo um Peão Ali O problema É que não perde Só um Peão As torres Ele ativaram Muito Né Aí eu joguei Esse lance Que abandona Né Ué Aqui tá falando Que eu tenho Vantagem Eu joguei Esse lance Que perde Um vantagem Poção Que eu penduro Nossa Sério Caramba Eu não tomo Mate Que jogo é esse É cair Poder da cravada Não Se eu pudesse Nomear Essa partida Seria a partida Das cravadas Né Teve cravada Primeiro pra ele E depois pra mim Ô louco Pediram pra chamar O Rajado O Rajado Tá lá Tomando o solzinho Dele Não sei se ele Vai me ouvir Muito não Hum Não Isso é Esse negócio Dos gêmeos E das namoradas Aí foram vocês Que falaram Eu só li Mas só Só deixando Bem claro Viu Eu só li O comentário Aqui E detalhe A princípio Essa regra Vai valer Se fosse então Aplicar Valeria pra homem E pra mulher Viu Depois vai vir Vai vir gente De voador Aí Na minha orelha Né Ah Então Quer dizer que o Molina Fala que os gêmeos Podem ter Namorada Não falei nada disso Eu só li o comentário Aqui E a princípio Também Então A meu ver Pra sermos justos Se fosse aplicar Essa regra Que é meio absurda Mas então Certa resposta Então valeria Então valeria Para as mulheres Em xadrizes Então também Mas enfim Sei lá Cada um faz o que Que bem entender Na vida Olha Que follow especial O belo nick Que eu prefiro não ler Eu vou só soletrar Cada um lê se quiser D E I D C O S T T A Aqueles nick Pegadinha Entendeu Ah Então Obrigado pelo follow D E I D C O S T T A Grande D E D C O S T T A Pois bem Rapaz Eu tinha isso aqui Na partida Que absurdo Ah Então ele capivarou Aqui Ele tinha Que defender Essa sétima fila Né Foi jogo difícil É Esse nick Eu já vi Que apareceu na live Do sub Que o Evandro Tava né Aí Só que assim Eu já tô malandro Aqui Eu não caio mais Então Posso Não vou dizer Que eu sou imune A A cair Pra essas pegadinhas Essas trolladas Aí Mas já tô bem Mais malandro O tempo de inocência Aqui Do Na tweet Acabou Eu acho Mas é claro Que de vez em quando Vamos Pegar de surpresa Né Alguém vai colocar O nick Aí eu vou ler rápido E vou cair na pegadinha Mas agora Mas aqui eu fiz Essa capivarada E abandonei Por que que eu abandonei Porque ele teria Essa sequência aqui Né Pega minha torre Mandar um salve E abandonei Não deu nem tempo Dele fazer a combinação Aí Teve a outra partida Aqui Que a gente Empatou Não foi Aí começou 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 aqui O Pera aí O duelo De Nairdorf Né Agora eu fui Querer Testar Na verdade Eu queria testar A dragão dele Mas ele Ele tava jogando A Nairdorf E a gente jogou Várias vezes Essa posição Né É uma posição Um pouquinho duvidosa Aliás Deixa eu só Checar aqui O relatório Conheço quem? Quem que eu conheço? Não entendi Quem que eu conheço? Não É Eu tô com 2,500 seguidores É que essa barrinha Eu tenho que atualizar Até poderia atualizar Agora Mas Depois eu atualizo É porque não conta Não Não conheço não Você conhece G Cunha Rodrigues? É brother seu aí? Se você conhecer Manda um salve pra ele aí Eu não conheço não É Partidinha que teve Precisão alta ali Como vocês podem ver 97,4 Contra 97,5 Parem tudo Parem as máquinas Vamos chamar Vamos chamar o nosso Fiscal preferido Que já foi Número 3 do mundo Tá Aí fiquei jogando Insistindo nessa posição Insistindo nessa ideia Não é uma ideia Muito Precisa Aqui eu acho que eu deveria ter tentado Algumas vezes O G4 Mas tudo bem Aí ficamos Eu fiquei insistindo nessa ideia Uma ideia interessante Que eu dificulto a torre dele Entrar em C8 Mas a posição dele Tá muito firme E esse bispo é chato Essa é uma estratégia Bem interessante Nessa posição Os bispos controlando As peças adversárias Aí E Não tem nada de Quinti Florencia Você tá confundindo Florencia era Era ou é Não sei Namorada Do Do Iago Confundiram Eu virei gêmeo Na Twitch Na Twitch Pelo menos Já alcancei 2.500 No Ratefeed Tá difícil Mas uma hora eu chego Então essa posição É É uma posição De Rocket Falando só postos Onde geralmente Você tem que tentar Ele Ele deveria tentar Avançar espiões Ou criar algum tema Na coluna C E eu deveria tentar Quebrar Essa estrutura dele Sólida Né Mas Mas é A posição Tá muito firme Dos dois lados Né Aqui eu tava o tempo inteiro Tentando jogar um F4 Aqui eu deixei passar Esse Dama C4 Era bom E ficou esse Vai e volta De peça Aí Essa por exemplo Foi uma posição Que eu não gostei muito Da forma que eu trabalhei Eu já deveria ter jogado G4 Aqui Enrolei muito E as vezes Quando você perde Um tempo Aí Complica tudo Se eu já tivesse feito G4 Tinha explodido tudo É E aí chegamos Nesse final Né Onde eu faço Um peão passado Mas ele bloqueou Bem Né Aqui o computador Propõe o sacrifício De qualidade Né Não é tão fácil Sacrificar essa qualidade É Eu tentei jogar Mais sólido Aqui Aí trocou tudo Caramba Eu tô Ganho aqui Nossa Paracos S7 S7 Eu faço Eu faço Essas piadas Desde a época Da quinta série Todas essas piadas Se eu tá Na quinta série Eu já fazia Essas piadas Tem uma E a nova Mas é Nossa Mano Eu tinha Torre S7 Capivara Tarda Mas não falha Nossa Torre S7 Era matador O detalhe Do Torre S7 É isso aqui Se ele jogar Torre F6 Eu acho que eu tenho C3 Né É C3 Aí ele ainda Vai ter esse Pra sair da cravada Mas aí Rei C2 E agora Ele tá com problemas Esse bispo Vai ter que jogar Um lance Sei lá Como esse E na pior Na pior Eu tenho esse Mas deve ter Até coisa melhor Né Acho que esse Aqui ganha Né Tá esse Qualquer coisa O que é isso Mal soltou Joguei 2G3 Que é uma capivarada Capivara bem grande Ele trocou as 2 E esse biscoço Oposta Mesmo caindo a 6 Não tem nada Né O tratador Sugere um F6 Aqui Pra entrar na 7 Mas Se bobear Ele volta Acho que dá tempo De ele Não vai ter nada O tratador Tá dando vantagem E tal E tal E tal Pois não tem nada Eu fiquei machixando Aqui Mas Tem nada A gente tá travando Aí É Twitch tá travando Aí Não sei Velho Tem que Eu não sei Por que que tá Travando A Twitch Aí A sua Jordano My Realmente Tem que ver Falou que já deu F5 Várias vezes Pra mim A princípio Aqui tá normal Eu até confiro Aqui como é que tá A transmissão Aqui no OBS O sinal tá verde Tá perfeito Então Realmente eu não sei Ah Aliás Pessoal falando aí De live no Youtube Eu pretendo fazer Uma vez a semana Live no Youtube Eu tô escolhendo aí Do dia Mas eu vou Vai ser uma live Mais curta Entendeu Eu vou Vou ter que dar Uma atualizada Na minha agenda Aliás Eu tenho uma ideia Fazer live no Youtube Uma vez a semana Aí eu vou ter que Repaginar a minha agenda E também Alguma coisa Relacionada ao Instagram Mas isso eu vou checar Entendeu Ainda Quero dar uma Confirada Tem um público Do Youtube E o público Do Instagram Entendeu Claro que nessas lives Eu sempre vou tentar Convidar alguém Convidar alguém Essa daqui Eu desperdicei Tive minhas chances Bem concretas Aliás Olha como Vocês podem ver O tanto de partida Que a gente Desperdiça Oportunidades E as vezes Mesmo a precisão Estando alta Não quer dizer Que jogou Tudo Correto Aí tá Aí depois Eu fui Perdi 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 Essa quarta partida Então até agora Tinha dois empates E uma derrota E aí Essa aqui foi a segunda derrota No match O que ocorreu Essa posição A meu ver Nada muito especial Nem pra F6 É capivarada Torre 8 Aí ele deu Esse tático Tudo bem É um tático Respeitável Dama é 7 Já resolvi o problema Capivara Tarda Mas não falha A posição Eu tô um pouquinho Pior Porque eu tenho Três ilhas De peões Três aglomerados De peões Sempre dá um pouco Mais de dois De cabeça Ele só tem dois Mas eu contava Que meu rei Tivesse protegido Aqui Mas eu não vi Essas entradas Ele Em H6 Eu tive que Me virar E depois que invadiu Aqui o milharal Tinha defesa Aqui ainda Será Ah torre H5 Mas eu vou jogar Um final perdido É Aqui eu Bobeei Total Aqui Tinha que ser Dama é 7 Eu cuidei mal Desse milharal Aqui Foi uma defesa ruim De milharal Aqui Ah com certeza O primeiro convidado Vai ser o Mequinho Convidar os seguidores Pra participar Da live De 24 horas É Eu ainda tenho que ver Como é que vai ser Essa live De 24 horas O dia também Essas lives Aí no No Youtube Com convidados Tem nomes Nomes incríveis Aí pra gente Chamar É Aqui eu defendi mal Né Defendi mal Meu milharal Que ficou altamente Exposto Mas é Aqui eu acho Que eu Joguei esse Torre H5 Na hora errada Dama é D6 O computador Tá querendo Simplesmente Defender o check Do Mequinho Depois Torre H5 Ele jogou bem Aqui O Dama G3 Ele evita O meu Dama D6 Mas ainda assim Eu sentia Que não era Pra perder O Dama G5 Ele me provou o contrário Depois que ele achou Essa ideia De torre H3 Que ainda o computador Não dá Que é É Dama G5 Eu joguei Dama G5 Eu fiquei com receio Desse O computador Fá Dama C1 PH2 Dama F4 Aí empata Né Aí eu sou Esse agora Se ele jogar Esse aqui Perde Capivara Tarda Mas não falha Facilei Fazer o que Né